Gente, olha só que delícia de pão, gente, olha, minha nora que fez e trouxe aqui, você não imagina como isso tá quentinho e fofinho, ela fez também muffins, ó, que delícia, gente, ó, maravilhosas, vou tomar café, vocês querem tomar café comigo? Estão todos convidados a tomar café comigo, pão fresquinho, depois de uns dias no hospital, não tem coisa melhor do que ganhar pão fresquinho, muffins, delícia, vamos lá, pessoal, vamos tomar café, este pão tá maravilhoso, ó, fofinho, 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 uma delícia, serviço, muffins e pão fresquinho, hum, hum, aí, gente, cortei, olha só que fofura, ó, 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 que delícia, agora eu vou pôr uma manteiga, tá bem quentinho e vou degustar, estão servidos?